Depois de muitos anos de convivência, Jacó finalmente decide deixar Labão. Quais foram as razões para a separação? Primeira, o ressentimento de Labão. Os filhos de Labão fizeram com que o coração do pai se voltasse contra seu genro. Eles tinham inveja de Jacó. Segunda, a revelação de Deus. O Senhor disse a Jacó, volta para a terra de teus pais, volta para tua família. Terceira razão, a confirmação de Lia e de Raquel. As esposas de Jacó o encorajaram a fazer o que Deus lhe ordenara. Além disso, Jacó sente que Labão enganou, mudando seu salário em dez ocasiões. Chegou um momento em que Labão descobre que Jacó e todo o seu acampamento haviam ido embora. sem dizer nada e que haviam roubado os ídolos da família. Então, resolveu ir atrás deles. Mas durante a sua viagem ao encalço de Jacó, Labão é alertado por Deus numa revelação a não lhe causar dano. Quando se encontram, Labão pergunta, Jacó responde que a desonestidade de Labão o fez fugir. Ele explica ter fugido secretamente, movido pelo medo, mas insiste em não ter furtado os deuses de Labão. Finalmente, os dois concordam em uma trégua, construindo uma coluna de pedras para servir de lembrete visível para ambos. Alguns aprendizados muito importantes para nós a partir da leitura de hoje. Primeiro aprendizado, o amor do país e dos amigos está profundamente implantado no coração humano. Segundo ensinamento, o amor ao dinheiro ou a ganância do lucro é a raiz de todo tipo de mal e provoca terríveis brigas familiares. Terceira lição, as promessas de Deus, por mais demoradas que sejam, um dia se cumprirão. Número quatro, maridos amorosos e sábios devem consultar a sua esposa em todos os passos e decisões importantes da vida. Quinta lição, as filhas e os filhos devem evitar falar mal dos pais, mesmo que os pais mereçam. Sexta lição, a esposa deve encorajar sempre o seu marido a fazer a vontade de Deus. Sétima lição, os filhos prósperos não devem esquecer-se os pais na velhice. Oitava lição, filhas e filhos não devem roubar nada de seus pais, mesmo coisas sem valor. Em situação de conflito e de opressão, Deus é o nosso grande libertador. Com Ele, sempre há uma saída para os nossos dilemas. Eu tenho uma pergunta para você pesquisar e responder no capítulo de hoje. A pergunta é a seguinte, qual foi o pedido especial que Labão fez para Jacó? Bençãos para você e para a sua família no dia de hoje. Eu estou esperando no capítulo de hoje em dia. Eu estou esperando no capítulo de hoje. specfeito de hoje em dia.